Uau! Seja bem-vindo a mais um episódio do canal Siga Você Mesmo. Hoje, o décimo primeiro capítulo do livro Para Uma Vida Melhor, do autor Joseph Murphy. Muitos aprendizados. Se você chegou até aqui, palmas pra você. Você pode transformar a sua vida ou transformar aquilo que você ainda não havia transformado e sempre desejou. Aproveite todos os aprendizados, todos os ensinamentos deixados por esse autor magnífico. Eu aprendi e compartilhei. Você também pode fazer isso. Compartilhe com as pessoas que você ama, deixe nos comentários a sua opinião. Faça a sua parte, nós estamos fazendo a nossa. Vem comigo, aproveite este audiolivro do décimo primeiro capítulo. Bora lá? Uau! Seja bem-vindo a mais um capítulo do livro Para Uma Vida Melhor, do autor Joseph Murphy. Hoje, estamos no décimo primeiro capítulo Como Atrair o Poder Infinito. Se você ainda não é inscrito no canal, convido você para estar se inscrevendo agora mesmo. Curta, compartilhe e também deixe nos comentários a sua opinião, para que possamos crescer juntos. Leve as pessoas que precisam ouvir aquilo que tem de informação neste livro. Seja bem-vindo ao Mundo Mágico, onde tudo começa. Eu sou Lenice Reiner, do canal Siga Você Mesma. Faça parte desta história, pois você merece muito mais do que você imagina. A partir de agora, vem comigo nesta viagem. Uma das chaves para a compreensão da vida é o reconhecimento de que tudo vem aos pares. Toda ação consiste na interação dos extremos. Uma combinação das forças vitais masculinas e femininas criou o universo. Emerson disse certa vez, polaridade ou ação e reação, encontramos em toda parte da natureza. Temos espírito e matéria, feminino e masculino, positivo e negativo, doença e saúde, amor e ódio, noite e dia, calor e frio, dentro e fora, doce e amargo, alto e baixo, norte e sul, sucesso e fracasso, subjetivo e objetivo, movimento e repouso, sim e não, tristeza e alegria, e assim por diante. O espírito e a matéria nada mais são do que os aspectos da realidade única. A matéria é o espírito reduzido em termos de visibilidade. A matéria é o grau mais baixo do espírito e o espírito é o grau mais alto da matéria. Estes extremos da vida são manifestações do ser único e são necessários para a experimentação da vida. Dado absoluto, não há diferenciação, contraste ou relacionamento estabelecido. Eles subsistem em um estado de unidade. Quanto o absoluto se tornou relativo, isto é, quando Deus criou o universo, Ele criou os extremos de modo a podermos experimentar sensação e função. Sensação de vivência Deveríamos ter sentido a sensibilidade para percebermos que estávamos vivos. Sabemos pelo contraste qual a diferença entre calor e frio, altura e profundidade, comprimento e largura, doce e salgado, depressão e entusiasmo, feminino e masculino, subjetivo e objetivo. Todos estes extremos são metade do ser único que é um todo perfeito e indivisível. Os pensamentos vêm aos pares. Um menino de 12 anos que escutara o meu programa radiofônico matinal contou a sua mãe que ele ia visitar o tio na Austrália durante as férias escolares. Seu pensamento no sentido de ir era muito forte, mas um outro pensamento lhe dizia Mamãe não vai deixar. Sua mãe lhe dissera Impossível! Não temos dinheiro e seu pai talvez não possa manjá-lo. Você está sonhando. O menino, no entanto, disse-lhe que tinha escutado o meu programa radiofônico, que quando a gente deseja fazer alguma coisa e crê que a inteligência criativa interior favorece a sua realização, a oração é feita e terá resposta. Sua mãe lhe disse Vá e reze Esse menino lia exaustivamente sobre a Austrália e a Nova Zelândia e tinha um tio na Austrália, proprietário de uma imensa fazenda, e rezou da seguinte maneira Deus vai dar um jeito para papai e mamãe e eu irmos para a Austrália durante as férias. Acredito nisso e Deus está agora cuidando disso. Quando lhe chegou à mente o pensamento de que seus pais não tinham dinheiro para a viagem, ele afirmou Deus dá um jeito. Seus pensamentos vieram paralelos, mas ele não deu atenção ao pensamento construtivo e o pensamento negativo se desvaneceu. É isso que Joseph Murphy quer dizer, que os pensamentos vêm em pares. Todo pensamento positivo que você tem, vem acompanhado de um pensamento negativo. E você precisa ser forte e ter o poder de manter o pensamento positivo no comando. Faça essa técnica todos os dias e seus pensamentos positivos tomarão controle da sua vida. Como ele viajou astralmente? Certa noite ele teve um sonho em que se via na fazenda do tio, na Nova Gales do Sul, contemplando milhares de caneiros, conhecendo o tio e primos. Quando despertou na manhã seguinte, descreveu toda a cena a sua mãe, para a grande espanto dela. No mesmo dia, um telegrama do seu tio, convidando os três para irem à fazenda, oferecendo-se para pagar todas as despesas. E eles aceitaram. O desejo intenso do menino de visitar o tio atuou na sua mente subconsciente como uma forma enquanto ele dormia. E utilizando seu corpo quadrimencional, ele viajou astralmente até a fazenda. O menino contou-me que o observou quando chegou à fazenda com os pais. Coincidiu exatamente com o que viu na sua projeção astral enquanto dormia. Assim se fez como ele acreditou que se faria. Como se venceu o receio de um segundo matrimônio? Uma jovem me disse, desejo casar-me, mas me vem à mente o receio de gostar do homem que não me sirva, repetindo-se o mesmo erro do meu primeiro casamento. O receio se opunha ao desejo e esse receio parecia ser o pensamento predominante. Expliquei-lhe que tudo vem em pares. Por exemplo, se alguém pensa em saúde, logo o pensamento na doença lhe vem à cabeça. Se alguém pensa em riqueza, logo lhe vem à mente o pensamento da pobreza. Se falamos do bom coração, pensamos no mau coração e assim por diante. Expliquei-lhe que o modo de vencer o pensamento não positivo era desviar por completo a atenção da ideia do medo e ergueir a mente acima da oposição, tendo em vista a feliz consumação do seu casamento com o homem certo. A técnica é empregada para este caso. Sei que há apenas uma força única todo poderosa, que não conhece oposição. Nada há ou que a ela se oponha, que a ela desafie ou a corrompa. É inevitável e inesquecível que agora decido que gosto do homem certo, que comigo vai comungar espiritual, mental e fisicamente. Dou minha total atenção a este pensamento existente na minha mente, confiando na lei do meu subconsciente para a concretização. Quando o pensamento não positivo do receio lhe penetrara na mente, ela afirmava, Deus está cuidando do meu pedido. Depois de alguns dias, os pensamentos negativos perdem o terreno e estime-se. Ela tornou vívido o seu ideal, alimentando ou nutrindo com a fé e a confiança da sua mente. Como ela conheceu o corpo astral, quadrimencional do seu futuro marido, todas as noites da sua vida, quando for dormir, você entra na próxima dimensão da vida, denominada quarta dimensão, e que se interpenetra neste plano. Logo depois que a jovem senhora iniciou a técnica na oração, teve um sonho nítido em que eu realizava a cerimônia nupcial em minha casa. Ela observou seu futuro marido e ouviu-me pronunciar o nome e pedir-lhe para repetir os votos. Tudo era muito nítido e real, e ela se viu em minha casa, tocou a estátua de Gunda, assim como os quadros na parede. Cheia de alegria e felicidade, despertou e telefonou-me contando o que lhe ocorera em sonho. Descreveu-me nos menores detalhes a sala em que eu realizara a cerimônia. Expliquei-lhe que, enquanto dormia, ela tinha viajado até a minha casa em seu corpo astral quadrimencional, sobrecarregando-me de elétrons, diáforos e sutil, vibrando a tremenda velocidade e capaz de penetrar em paredes, etc. Expliquei-lhe que, sem dúvida alguma, o casamento já tinha se realizado na próxima dimensão da mente e que a própria convicção e percepção interiores o tornariam realidade. O arrematante final à sua viagem astral. Esta jovem senhora, que trabalha como secretária em uma importante organização, foi convidada pela esposa de um de seus chefes a visitá-la em casa. O fitriou-a, apresentou-a ao filho, o homem que vira em seu sonho. E ela lhe disse então, já ouvi antes, e começou a falar de um sonho que tivera acerca da cerimônia de casamento oficiada por um pastor desconhecido, em uma casa particular, tanto um quarto a outra, inteiramente estranhos, ao seu conhecimento. Ambos tiveram sonhos idênticos e, pouco tempo depois, o autor realizava a cerimônia de casamento que coincidiu nos menores detalhes com essa experiência conjunta na quarta dimensão. Minha explicação é que essa jovem senhora, pensando com interesse no tipo de homem que lhe desejava esposar, escreveu a ideia na sua mente subconsciente, a qual, por sua vez, dramatizou-lhe os detalhes numa encenação quadrimensional, uma vez que tudo o que ocorreu objetivamente deve, primeiro, acontecer subjetivamente. A inteligência infinita em sua mente subconsciente reuniu-os no plano quadrimensional, assim como na terceira dimensão. Você acredita às regras, com experiências boas ou más. Seus pensamentos, conceitos de opiniões costumeiras, focam certas emoções íntimas que lhe impressionam na mente subconsciente, e você automaticamente repete esses padrões em sua vida, como um automático ou qualquer tipo de robô mecânico. A ordenação de sua mente é tal que o que você quer que você imprima na sua mente subconsciente se manifesta de forma de experiência de circunstâncias ou fatos de sua vida. Os pensamentos que tiver, bons ou maus, são como a caneta mental com a qual você está permanentemente inscrevendo em sua mente uma profunda denominada O Livro da Vida. Eis que por você está sempre ditando leis, regras e regulamentos para o seu próprio uso. Conhecendo esta ordenação, você começará a escrever na mente pensamentos de sucesso, felicidade, paz, harmonia, abundância, atitude correta e segurança, desta forma dirigindo-se para uma vida plena e feliz. O vendedor que se livrou do azar Um vendedor queixou-se que não tivera sucesso na realização de uma venda, após quatro dias suscetivos de trabalho, e de que tinha a certeza de ter contra si alguma estrela má ou azar, pois sempre que visitava um cliente só ouvia Nada por hoje, ou Não tenho tempo hoje. Este vendedor andava com raiva e louco da vida consigo mesmo, a ponto de se recriminar. Estou perdendo tempo. Tudo está contra mim. Sou um fracasso. Tais afirmativas carregadas de medo alojaram-se em sua mente subconsciente e respondeu no movimento automático, confirmando seus receios e crenças mais íntimos do mundo exterior dos negócios. Em outras palavras, ele determinou uma resposta mecânica em sua mente subconsciente no sentido do terrorismo e do fracasso, acompanhado da autocrítica e da autocondenação. Como ele descobriu a vitória dentro de si mesmo? Sendo que ele é bem, foi o primeiro passo para restaurar o sucesso e a boa sorte era a total sensação de todo o sentimento de autocrítica e a procura da presença de Deus dentro de si mesmo. Além da escolha da orientação, da atitude correta, da harmonia e da mudança divinas, expliquei-lhes que possuía a capacidade para idealizar e imaginar conscientemente o sucesso, a conquista e a vitória. Se eu utilizasse essa habilidade, sua mente mais profunda responderia, então de acordo com o desejado. Começou a compreender com mais clareza que o pensamento e imaginação lhe poderiam modificar as circunstâncias e experiências e as sensações. Este vendedor inverteu o fracasso, procurando compreender e aplicando a seguinte prece. A partir deste instante espero apenas o melhor e sei que invariavelmente o melhor me acontecerá. Sei que a boa sorte chega até mim de mil formas. Sempre que me sentir tentado a me condenar ou me diminuir, afirmarei no mesmo instante, exalto Deus em mim, aquele que me guia e cuida de mim em todos os momentos. Sei que a minha verdadeira natureza é divina e que Deus habita em mim e me estimula a todo instante. Eu decido pelo sucesso, pela abundância e pela realização. O amor divino caminha à minha frente em todos os meus caminhos e estou prosperando para além dos meus mais caros sonhos. Este vendedor reformulou, apropriamente reiterando com frequência as verdades acima e voltou ao velho ritmo de trabalho com uma habilidade bem maior, aumentando as vendas e as rendas. O caso dramático de um temeroso estudante de medicina. Eis parte de uma carta que recebi de um estudante de medicina. Estou a ponto de estourar. Detesto um dos meus professores. Morro de medo de que possa reprovar e deixar-me mal com meus pais. Sinto desprezo de mim mesmo. Sou mórbido e introspectivo. Tenho medo de explodir com os professores. E aí então estarei perdido. Estou com muito medo de mim mesmo. Pedi-lhe que viesse me ver. Uma vez que uma consulta particular é sempre mais produtiva do que um longo discurso por carta. Conversando com o rapaz, descobri que esse jovem estudante de medicina sentia-se seriamente reprovado. Seu temor revelou-me que inconscientemente ele se sentia lá dentro de si mesmo e que seria punido e que o professor o reprovaria pelo simples fato de não ser justo. Ele admitiu ser tudo isso a pura verdade. Verdadeiramente, ele projetara o próprio medo e autocondenação para o seu professor, dos pais e até mesmo da universidade. Enquanto que ao mesmo tempo, lá no fundo do seu coração, dizia simplesmente vão ser reprovado. A razão fundamental da sua frustração. Por que esse rapaz desejava ser médico e ao mesmo tempo dentro de si desejava também fracassar em seus exames? Ele foi educado num lar em que o pai era tirânico e despótico. Entre seu pai e sua mãe havia uma batalha constante. Seu pai estabelecera estandartes elevados demais para sua educação, quer escolática, quer nos outros setores. E o menino, incapaz de corresponder aos padrões paternos, sentia-se mal e fracassado. Já o menino desprezava a si mesmo e sentia-se rejeitado. A autocompaixão, a autopunição eram atitudes suas muito típicas em menino. E já adulto continuamente repetiu essa sensação de rejeição e autonegação. Quando um dos professores lhe criticava o trabalho, ele retrocedia mentalmente, remexendo velhas feridas e os traumas psíquicos ou seus pensamentos sofridos da juventude. Sentiu-se mal e digno do castigo. Assim sendo, estava apto para se ferir e para destruir quatro anos de estudos superiores. Depois de examinar-se interiormente e perceber que geralmente nós é que projetamos os próprios medos, animosidades e autocondenação de dentro para fora, sobre as outras pessoas, o meio e as forças invisíveis, ele como se despertou de repente sobre os calamitosos efeitos de viver, dizendo Não sou bom, sou um fracasso, devo ser punido, sou um fiasco, deveria dar um fim em mim mesmo. Todas essas negações eram, percebeu ele, ordens para sua mente subconsciente, que reagia de acordo. Dizendo não ser bom, seu subconsciente cuidaria para que ele não se saísse bem nos exames, em suas relações com os próximos, em seus estudos e em seus contatos com o mundo em geral. Além disso, provavelmente atrairia acidentes, perdas e fracassos, e tudo o que pretendesse. A cura que liberta. Familiarizado com a medicina, refletindo o bem, ele percebeu imediatamente a causa do seu estado e começou a afirmar decididamente. A presença de Deus é minha verdadeira natureza. Presença que é felicidade, toda harmonia, toda alegria, indivisível, perfeito, total, sem tempo marcado, sem idade, é onipotente. Este é que é o meu eu verdadeiro, o mesmo de sempre, ontem, hoje e sempre. É o que sou intimamente, princípio da vida, força suprema e soberana, criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. O meu outro eu, minha personalidade, tem por base minha formação, doutrinação e condicionamento, como o modo de pensar e as crenças de meus pais, parentes, professores e demais pessoas que me implantaram na mente, superstições e outras crenças falsas quando ainda era jovem demais para rejeitá-las. Posso modificar essa minha personalidade. Vou fazê-lo agora mesmo e continuarei a enviar à minha mente subconsciente padrões vitais de pensamentos e imaginações, afirmando, o amor de Deus me enche o subconsciente, apagando todos os padrões negativos do medo. O rio divino da paz inunda minha alma. Estou cheio de fé e de confiança na bondade de Deus e sei que Deus me guia em todos os momentos e que a ação correta de Deus me governa. Irradio amor e boa vontade para os professores, para todas as pessoas que me servam. Enquanto me harmonizo com o infinito oceano do amor, da força e da beleza, sei que me limpo e me torno integral. Deus me ama e olha por mim. E quando dele me aproximo, ele se aproxima de mim. Esse jovem estudante voltou para a faculdade completamente outro. Um homem transformado. E escreveu-me uma carta maravilhosa. Sei agora o significado de a luz se afastou das trevas e sei também o que acontece quando se faz conhecer a resposta. Aplico a oração com regularidade. Sou um outro homem. Esse jovem poderia ter acrescentado o que acontece às bolsas venenosas subconscientes, da autocompaixão, da autonegação e da autopunição, quando se deixa o infinito oceano do amor, a luz da verdade e da beleza penetrar na corrente poluída da mente. Fica limpa e se integraliza. Ele descobriu duas naturezas dentro de si mesmo. O homem natural, o homem dos cinco sentidos, geralmente condicionado pela hereditariedade, pelo meio e pelas falsas crenças teológicas, e o homem espiritual, que representa a presença de Deus, denominada Eu Sou na Bíblia. O que significa o ser puro, o princípio da vida. Ele exaltou os poderes espirituais interiores e harmonizou-se mentalmente com eles, fazendo com que essas forças divinas lhe governassem pensamentos, sentimentos, crenças, ações e reações. Então a antiga personalidade morreu e nasceu de um novo homem em Deus. Os pensamentos que você tiver virão aos pares. Os pensamentos agressivos do homem dos cinco sentidos ou material devem ser destruídos. E o pensamento de Deus deve ser ressuscitado e viver em você. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos para mim. Jó 12, 32 E para finalizar o capítulo décimo e meio, agradecemos a sua participação até aqui. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe e também deixe seu like. Estamos muito felizes por você continuar nos acompanhando neste livro fabuloso. E agora, vamos para os lembretes deste capítulo. Primeiro, tudo vem em pares. Você tem consciência, por exemplo, da noite e do dia, da maré alta e da vazanta, do norte e do sul, do masculino e do feminino, do positivo e do não positivo, terno e do interno, do doce e do amargo, do repouso e do movimento, da doença e da saúde, e da tristeza e também da alegria. Segundo, tais oposições na vida são metade de um todo a manifestação de Deus. Esses extremos contrastes e comparações dão-nos a sensação de vivência. Terceiro, o estado absoluto é uma sensação de unidade e totalidade. Mas quando Deus criou o universo, Ele criou os extremos do modo a podermos experimentar sensações de função e desta forma entrarmos na alegria de viver e de descobrir a nossa verdadeira divindade. Deus torna-se homem pela alegria de descobrir-se, uma vez que há um só Deus. Todo homem é a manifestação de Deus. Quarto, o menino estava decidido a ir à Austrália, mas temia que sua mãe não consentisse a viagem. O menino reteve a atenção no pensamento da viagem e matou a ideia deste medo, ignorando-a e confiando em Deus. E conseguiu a viagem. Uma jovem senhora desejava intensamente casar-se de novo, mas o medo se opunha ao desejo e por isso sentia-se frustrada. Receava repetir o erro de um casamento anterior. Ela desligou-se mentalmente dos pensamentos do medo e teve em mente as qualidades que admiravam o esposo, confiando que a sabedoria de Deus a atenderia. Você mesmo dita leis através de uma maneira de pensar habitual, mais as opiniões e conceitos que julgue verdadeiros. Tudo o que imprimir no seu subconsciente manifesta-se em forma de experiências, circunstâncias e fatos. Com a caneta de seus pensamentos, ser-lhe-á possível inscrever-se em sua mente subconsciente, orientação, ação correta, harmonia, abundância e segurança. Os ditos azares que perseguiam o vendedor eram autocondenação, autocrítica e autorecriminação. Ele inverteu esta atitude mental e somou forças com o seu Deus interior, afirmando corajosamente que a inteligência infinita o orientava, guiava e estimulava em todos os sentidos. Nono. Um estudante de medicina receava ser aprovado nos exames finais. Odiava um de seus mestres e vivia constantemente apavorado ou ameaçando o professor. De repente percebeu que seu medo se devia ao fato de que dentro de si, inconscientemente, ele sentia que iria fracassar, assim como se sentia indigo e desejava castigo. Deixando de lado o medo, transformou-se como um homem. Nono e último. Seus pensamentos vêm aos pares. Os pensamentos do homem deveriam perecer, e os pensamentos do morar em Deus devem ser ressurgidos e viver em você mesma. Este foi o décimo primeiro capítulo. Sou muito feliz e agradecida por você estar conosco até o final de mais uma etapa. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Para contribuir com este canal, deixe o seu like. Se você quer fazer mais, comente e compartilhe. E não esqueça, ative o sininho para receber a notificação e continue nos acompanhando, pois no próximo capítulo nós falaremos de como o poder infinito pode recarregar as suas baterias mentais e espirituais. Nos encontramos no próximo capítulo. Até lá!